Bebê Fim Bebê Fim Bebê Fim Bebê Fim está doente Vamos brincar juntos, Bebê Fim Não, o Bebê Fim está doente Oh, que pena Bebê Fim está doente Não pode brincar Ele tá com febre, tosse e fungando Quando podemos brincar com ele? Oh, vamos falar pelo walkie-talkie Assim podemos brincar Vai, vai! Bebê Fim Você nos ouve? Sim! Sentimos saudade, Bebê Fim está doente Não pode brincar Ele tá com febre, tosse e fungando Como podemos animá-lo? Oh, vamos desenhar o Bebê Tubarão Assim podemos animá-lo Vai, vai! Bebê Fim está doente Não pode brincar Não pode brincar Ele tá com febre, tosse e fungando Ah, como podemos cuidar dele? Ah, vamos fazer uma sopinha Que fará o Bebê Fim Que fará muito bem Que fará muito bem pra ele Vai, vai! Bebê Fim está doente Não pode brincar Ele tá com febre, tosse e fungando Hum, como podemos deixá-lo feliz? Ah, vamos presente-lo Podemos deixá-lo feliz Vai, vai! Estou muito doente Não posso brincar Estou com febre, tosse e fungando Meu querido Você vai melhorar depois de dormir Ah, eu vou para a cama Mal posso esperar pra brincar Boa noite E agora finalmente estou bem Posso brincar com a minha família Sempre cuidaremos de você É! Aperte o botão e inscreva-se